É, quase feitos um para o outro. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Desde que assumiu o papel de escrever as tiras do fantasma após a morte de LeFalc, o roteirista Tony DePaul tem tido um grande mérito em expandir o universo do fantasma, acrescentando novos elementos que estão tornando as aventuras do fantasma cada vez mais interessantes. Foi assim que ele introduziu vilões novos como o Chatú, como o Nômade, criou personagens aliados como o Babudan, demonstrou que o velho Moss é muito mais do que apenas um contador de histórias e foi realmente acrescentando novas facetas a esse fascinante universo criado originalmente por LeFalc. Foi assim que em 2008 nós fomos apresentados a Capitã Savarna, uma personagem muito interessante que tem tido um papel fundamental em algumas aventuras do espírito que anda. Sua primeira aparição foi na aventura Croco Island West. Nesta história, o vigésimo primeiro fantasma precisa encontrar um novo lar para a tribo dos Homens Crocodilo. Uma outra hora eu explico quem são os Homens Crocodilo. Como ele precisava transportá-los por uma longa distância, ele necessita de um navio com um porão no qual ele pudesse levá-los. É assim que ele acaba contratando os serviços da Capitã Savarna, que tinha o seu próprio navio, o India Voyager 2, que é nada mais nada menos que um navio totalmente automatizado. Assim, só existe ela de tripulação neste belo navio. E dessa maneira o fantasma se sente mais à vontade para contratá-la e confiar-lhe o segredo da tribo dos Homens Crocodilo. A viagem dura em torno de dois meses. E junto com o fantasma estão o velho Moss, que é o único que consegue se comunicar com os Homens Crocodilo, e também os filhos do fantasma, Kits e Eloise, que estavam um tanto quanto entediados na Floresta Negra, uma vez que sua mãe estava fora, trabalhando nos Estados Unidos, fazendo seu serviço de secretariado da ONU. Dessa maneira, Savarna vai pouco a pouco se sentindo encantada por aquela família. Ela vai realmente se apaixonando por aquele misterioso senhor Walker, que inclusive o velho Moss chega a dizer para ela, quanta emoção conhecer duas lendas do mar de uma vez só, os Homens Crocodilos e o Espírito que anda. O velho Moss fala para ela que ele é o fantasma. Ela vai realmente se apaixonando por ele, pensando até que talvez a esposa não estivesse ali junto, porque ela não fizesse exatamente parte da família. Qual não é a surpresa dela quando no final da aventura, Diana chega de helicóptero para se juntar à família dela na viagem de volta. Tomando só essa história, as pessoas poderiam pensar que Savarna seria mais uma daquelas personagens genéricas que aparecem de vez em quando, mas que não tem nada de especial. Mas a coisa é bem diferente. No arco de aventuras envolvendo a morte de Diana Palmer, da qual nós já falamos aqui em vídeos anteriores, nós descobrimos um pouco mais sobre a misteriosa Capitã Savarna. Se você leu a história ou acompanhou os nossos vídeos aqui, deve-se lembrar que o fantasma havia ido para o mar logo após a aparente morte de Diana, porque ele precisava de alguma forma passar pelo seu luto. Ele se empregou em um navio que foi atacado por piratas numa lancha. Rapidamente ele conseguiu desarmar aqueles piratas, prender-os e toma a lancha deles para não ter que dar grandes explicações ao restante da tripulação do navio onde ele estava trabalhando. É assim que ele acaba avistando o Índia Voyager 2, que para sua surpresa abre fogo contra ele. Ele pensa, caramba, os piratas devem ter se apossado do Índia Voyager, capturado a Capitã Savarna e devem ter armado o navio. Mas o que o fantasma não esperava era chegar ao Índia Voyager e descobrir que quem estava atirando nele era a própria Capitã Savarna, porque ela tinha visto aquela lancha, ela vinha perseguindo aquela lancha de piratas há algum tempo. E aí nós descobrimos que o Índia Voyager é uma canhoneira disfarçada. Ela possui todo um armamento automatizado que fica oculto quando não é necessário ser utilizado. Ela até diz que desde sempre, desde quando o Sr. Walker e os filhos dele estiveram ali, ali sempre foi uma canhoneira. E então nós descobrimos a história da Capitã Savarna. Ela era filha de homens que tinham uma grande tradição marítima. E um dia o navio de sua família foi atacado e ela viu seu pai e seus amigos sendo mortos, sendo ela a única sobrevivente daquele ataque pirata. A gente já ouviu essa história, não é? A similaridade entre a história de Savarna e a história de origem da Dinastia dos Fantasmas é muito grande. E com isso, Savarna faz também um juramento de perseguir os piratas. Mas há uma grande diferença entre ela e o espírito que anda. Savarna nunca faz prisioneiros. Ela sempre mata os piratas. Naquele arco de histórias, durante algum tempo, Savarna e o fantasma atuam juntos. E Savarna, sabendo da morte de Diana, que até então o fantasma achava que Diana havia morrido, começa a ter esperanças de que os dois possam ficar juntos. Ela tem, assim, sonhos dele, os filhos ali com eles, eles criando uma grande família de guerreiros contra a pirataria. No fundo, no fundo, Savarna é uma romântica incurável. Ela, inclusive, é até bem atiradinha em alguns momentos, porque ela está tentando impressionar o fantasma. Savarna e o fantasma seguem caminhos diferentes nessa aventura. Ele, depois que eles conseguem destruir lá um navio pirata, ele vai embora e deixa Savarna lá no navio, né? Ele até pensa que ele teria que ser cego para não perceber o interesse que Savarna tem. Mas o coração dele continua pulsando por Diana. Nesse mesmo arco, no final desse arco, o fantasma e Savarna se reencontram em Nova York. Quando a gente descobre que Savarna tem parentes vivendo em Nova York. Ela foi para lá para dar uma esparecida, estava há muito tempo no mar, aquela coisa. E o fantasma conta para ela que ele está com a desconfiança de que Diana pode estar viva. Os dois partem para Ródia e Savarna pede ao fantasma uma promessa. Eu te ajudo a descobrir se Diana está viva ou não. Caso ela não esteja, você será meu e eu serei sua para todo sempre. É realmente uma personagem muito interessante. Ela não tem meias palavras. Quando eles descobrem que Diana está viva, o fantasma e Savarna esquematizam um plano para que ele possa tirar Diana de lá. E simplesmente Savarna, usando o India Voyager, bombardeia a prisão de Gravelines. Aqui é onde Ródia mantém os seus criminosos e os inimigos do governo ditatorial totalitário que existe lá. E é assim que Savarna acaba ajudando o fantasma a libertar Diana. Entretanto, ela de uma certa forma se lamenta porque no fundo, no fundo, Savarna é completamente apaixonada pelo fantasma. Nós só voltaríamos a ouvir falar da Capitã Savarna na tira dominical Vingança em Ródia. Já publicada inclusive no blog Fantasma Brasil. Está lá de graça para você ler. Nessa história publicada em 2012, nós vemos dois homens na praia recolhendo destroços que foram dar as areias. Ali nós vemos que um deles encontra um grande sino de metal e eles pretendem vender tudo aquilo para o ferro velho. Entretanto, a nossa atenção é despertada quando nós vemos que no sino de metal que eles encontram está a inscrição India Voyager 2. O homem que compra esse produto, esse ferro velho dos dois catadores da praia, associa aquele nome ao espírito que anda e resolve tentar entrar em contato. É assim que o espírito que anda parte para conversar com esse cidadão rodiano e pergunta a ele como ele teve acesso àquilo. E então ele conta que há rumores de um navio que for atacado pela junta militar que mantém a mão de ferro em Ródia. O fantasma então se dirige até a praia onde estão os destroços e calcula mentalmente mais ou menos a que distância o navio poderia estar. Ele aluga uma lancha, material de mergulho e vai em busca dos destroços do que ele acredita ser o India Voyager. E realmente ele encontra aquilo lá e ele percebe que a Capitã Savarna foi atacada pelos militares rodianos, muito provavelmente por ter ajudado o fantasma a libertar Diana Palmer. E em meio aos destroços dos aposentos da Capitã Savarna, ele encontra uma ossada humana. Ele recolhe aquela ossada com a intenção de dar-lhe um enterro digno. Ele inclusive entra em contato com Diana e Diana diga, traga-a para cá, traga-a aqui para descansar entre os seus amigos. Mas o fantasma diz, eu vou Diana, mas primeiro eu vou atrás dos homens que deram a ordem de sua execução. Então o fantasma vai em busca dos três almirantes que teriam dado a ordem para a destruição do India Voyager. E Guram acaba descobrindo, fazendo uma pesquisa na internet, que dois dos almirantes rodianos haviam sido mortos em situações misteriosas recentemente. Então o fantasma só tem que capturar um deles. Quando o fantasma chega até a casa desse sujeito, ele tem a ideia de que a morte dos outros dois foram aquelas brigas, disputas de poder entre eles. E quando ele chega lá e pressiona o cara, o cara diz, você veio me matar também? Então o fantasma percebe que eles não estavam lutando entre si. Nesse momento uma figura misteriosa adentra o recinto com uma arma em punho. E o almirante diz, soldado, acerte ele. E é então que essa figura dispara diretamente no almirante, usando um silenciador. A figura se revela a Capitã Savarna. É então que o fantasma e Savarna conversam e o fantasma descobre que Savarna não morreu realmente no ataque. Que aquela ossada que o fantasma encontrou nos aposentos dela era de um dos homens, um dos soldados rodianos, que invadiu os aposentos dela à noite e que foi morto por ela. Ela então conta de como o India Voyager foi atacado por aviões. E é então que ela resolve se fazer de morta para levar a cabo a sua vingança. E ela estava indo atrás não apenas dos almirantes que deram as ordens, mas ela também estava indo atrás dos pilotos que a cumpriram. O fantasma então diz que não pode permitir que ela continue fazendo aquilo. Ele não pode permitir que ela continue sendo juiz, júri e carrasco. E pede que ela lhe entregue sua arma. Savarna aponta a arma para ele e diz, Eu amo você, Walker. Você sabe que eu te amo. Mas eu não posso permitir que você me entregue para eles. E então ele diz, você sabe que eu não sou nenhum tolo. Eu não vou entregar você aos rodianos, mas eu tenho que levá-la à justiça. É então que ele vê Savarna ejetar o cartucho de munição da pistola. E ele pensa, ele esteve apontando para mim esse tempo todo com uma arma vazia. E ela coloca um novo cartucho. E quando ele tenta, mais uma vez, quando ele estende a mão para pegar a arma dela, ela dispara a queima-roupa. E o fantasma fica caído e ela vai embora. Logo depois o fantasma acorda. E ele percebe que ele está muito dolorido, mas como é que ele ainda pode estar vivo? Acontece que Savarna atirou nele com balas não letais. Provavelmente com balas de borracha que ela utiliza para fazer interrogatórios. Elas provocam dor, elas quebram ossos, mas elas não matam. O fantasma então volta para a Floresta Negra com a sensação doce e amarga ao mesmo tempo. Doce de descobrir que Savarna não está morta e amarga por saber que ela vai continuar levando a cabo a sua própria ideia de justiça. Esta tinha sido a última vez que Savarna aparecerá até recentemente. Se você está acompanhando a atual aventura diária do fantasma, que é publicada no site do King Features e também no blog Fantasma Brasil, já sabe que o fantasma descobriu que Savarna está presa em Gravelines, aguardando a sua execução. E o fantasma se vê na situação de ter que salvar Savarna. O que virá dessa aventura nós ainda não sabemos, mas assim que ela terminar, nós vamos fazer um vídeo especial aqui no canal Fantasma Brasil, contando tudo sobre destruição e ruína em Gravelines. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, quando você fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. E também não deixe de se inscrever no nosso canal e nos seguir no Facebook e Instagram. Dessa maneira, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do Espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein? Tchau, 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 tchau.